Em pouco mais de dois anos, o Ministério do Planejamento pôs em prática medidas que resultaram em milhões de reais economizados para os cofres públicos. Entre elas, o TaxiGov, o aplicativo para celular que substituiu carros próprios ou alugados pelo uso de táxi. Outra medida foi o aumento da oferta de serviços públicos em plataformas digitais, como o alistamento militar. O levantamento feito pelo Ministério do Planejamento no ano passado mostrou que o setor público federal oferecia 1.740 serviços. Cerca de 30% deles estavam disponíveis em plataformas digitais. De lá para cá, foram digitalizados outros 90 serviços. Só com 30 desses serviços, o governo estima uma economia de 600 milhões de reais. 300 milhões de reais já foram economizados apenas com a digitalização do alistamento militar. Essa economia vem principalmente do remanejamento de servidores públicos para atividades em que havia demanda de pessoal, dispensando a necessidade de novas contratações. A meta é oferecer todos os serviços públicos em plataformas digitais em até três anos. O cidadão, a economia é do tempo que ele economiza, é o dia de trabalho que ele não perde, é o custo de deslocamento até a unidade de atendimento físico, custos em cartórios, enfim. Tudo isso é computado individualmente para cada serviço conforme a sua natureza, para o governo. A economia está na alocação de servidores, redução de processos internos, redução de unidades físicas de atendimento, tudo isso também é contabilizado. O Ministério do Planejamento entregou à equipe de transição do próximo governo sugestões para a continuidade das reformas no setor público. Uma delas é a redução de carreiras no Serviço Público Federal, das atuais 309 para menos de 20. Também foi feito o levantamento dos imóveis em poder da União e em condições de serem vendidos. Na avaliação do ministro do Planejamento, é fundamental manter a agenda de reformas do país. Não há alternativa para o país que não seja a continuidade e o aprofundamento da agenda de reformas já empreendidas. Sejam reformas estruturais, sejam reformas de ganhos de produtividade, sejam reformas de gestão como essas. Apoio Público Federal